Olá a todos, estamos aqui na cidade de Frankfurt, onde já acabámos de chegar à Igreja de Frankfurt. E muito bem, como vocês veem, a Igreja Maná está em todo lado. Venham, sigam-me porque eu vou apresentar as instalações desta igreja. Este é o corredor que antecede a sala de reuniões. E como vocês podem ver, já estamos aqui, estamos a uma hora do evento de hoje. E nós temos aqui a sala de reuniões da Igreja de Frankfurt. Hoje é dia de festa, hoje vai acontecer um evento, não é, da Páscoa, onde nós vamos ter a presença do Coração Sertanã e dos feedback. Venham até a mim, pois vou-vos apresentar agora, neste preciso momento, a livraria desta igreja. Temos aqui pessoas no balcão da livraria. Muito boa tarde. Boa noite. O que é que você quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Nem um olá para as pessoas que estão lá em casa. Olá para toda a gente e que... Para todos os países estão a ter cruzados, uma última cruzada. Muito bem, muito obrigado. Estamos ali a ver o Coração Sertanã a preparar, a fazer os últimos preparativos para a festa de hoje à noite. E é assim que nós vemos também aqui mais uma sala. Esta é a Igreja Infantil, mas os crianças estão a preparar agora um número especial e então eles não nos deixam entrar. Portanto, ficamos assim daqui da Alemanha, Frankfurt. Um abraço para todos vocês aí em casa.